Oi, oi gatonas! Tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? O vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais uma resenha de produto lançamento da Dona Nívia e como vocês veem aí no título do vídeo, estou falando da Mist Facial Hidratante com Água de Rosas Orgânicas e ela é da linha Aqua Rosé. Então se você quer saber como é essa Mist Facial Hidratante, o que realmente ela é, o que ela vai proporcionar à nossa pele, continue assistindo o vídeo. Mas como sempre, pra não perder o costume, eu peço muito pra se inscrever no canal. Caso você não é inscrito, seja muito bem-vinda. Já dá um gostei agora de início pra depois vocês não se esquecerem. E também compartilha esse vídeo com suas amigas, porque esses produtinhos aqui pra rosto, skincare, refrescante e agora no verão, a gente sempre se interessa, né? Então bora lá! Vocês viram que eu estou extremamente branca, pálida, mas é porque eu estava fazendo resenha dos outros dois produtos inclusive pro vídeo não ficar longe, pra não ficar longo, eu resolvi separar. Então a última etapa seria o quê? Mist Facial Hidratante com Água de Rosas Orgânicas, como eu falei pra vocês. Essa linha, meninas, é composta, parece que de cinco produtinhos. O sabonete, que ele é esfoliante e máscara. O tônico, a água, o hidratante. Também tem mais um outro produto, porque eu olhei a foto, assim, de lançamento, bati o olho e foi muito rápido, acabei não gravando. E se qualquer coisa, assim, na hora que eu estiver editando esse vídeo e conseguir ver o quinto produto, eu deixo aqui na descrição pra vocês, tá? Então bora lá, meninas! A Água Mist, o que que é? Ela é uma fórmula com água de rosas orgânicas, conhecida pelo seu benefício antioxidante. E ele pode ser usado antes e depois da maquiagem. Ele também pode ser usado, olha só que beleza, como primer, eu não sabia disso. E também como fixador. Ótimo, perfeito, hein? Amei isso, viu? Ele pode ser reaplicado durante o dia, a qualquer momento, que você precisa de um spray de refrescância e hidratação. Ele tonifica a pele, ele tem uma absorção rápida, não deixa a aparência de pele oleosa. E ele é livre de parabenos, silicone, sulfato, óleo mineral, corantes e álcool etílico. E aqui ele diz que o modo de uso é o quê? Segurar o frasco 20 centímetros do rosto e aplicar uniformemente com os olhos fechados. Utilizar antes e depois da maquiagem, né? Ou a qualquer momento do dia. Evitar o contato com os olhos, né? E ele é um produto dermatologicamente testado. E se tiver algum, qualquer tipo de irritação, suspender o uso, como qualquer um outro produto, tá meninas? E olha só que embalagem linda, rosa, perfeita. E assim meninas, eu já testei duas vezes esse produto. Então agora vai ser a terceira vez que eu venho sim falar pra vocês o que foi que eu achei. A embalagem é rosa, mas o produto em si não é. Aí eu abrindo esse borrifador aqui, por que não eles não fabricaram refio, né? Seria mais barato, melhor pro meio ambiente, mas enfim. Bom, não sei se vocês são dessas, mas quando eu compro um produto e venho com esse tipo de embalagem, eu faço o quê? Eu sempre reaproveito. Meninas, vou mostrar pra vocês nos detalhes, ó. Ela é assim, ó, embalagem rosinha, linda mesmo. Aqua Rosé, que é um produto elaborado a partir de rosas orgânicas, que são antioxidante pra pele, perfeito, né? Aqui alguns ingredientes, validade e tudo mais. É um borrifador, olha. Vamos ver se o borrifador é difuso. Gostei. Ele não é direcional. Quando eu falo que ele é direcional, é que muitos borrifam somente centrado em uma região que você aponta lá, né? Mas esse não. Quando você borrifa, ele pega a maioria do rosto, olha só. Ele pegou toda essa região aqui. Não sei se eu abusei, mas eu acho que sim. Ele é um cheirinho extremamente gostoso. Não sei se foi porque eu apliquei muito mais tarde nesse olho, mas eu acredito que sim. Ixi, tá ardendo os dois olhos. Espera aí. Pronto. É porque entrou em contato com o olho. O produto falou que não é pra entrar em contato com o olho. Acabei, pelo excesso, fazendo isso, né? Então vocês não façam. Vamos ver aqui o tempo de secagem. Vou até aqui contar pra vocês essa quantidade que eu borrifei no rosto, o quanto tempo vai demorar pra secar. E claro, eu vou acelerar o vídeo pra vocês não ficarem vendo me abanando aí, né? Bom, meninas, voltei. O rosto está quase totalmente seco, mas vocês viram que eu apliquei uma quantidade assim bem generosa no rosto. Ah, exagerada, né? Então não recomendo. Principalmente se vocês forem usar ele como fixador de maquiagem, às vezes não fica legal, viu? E o que eu posso falar pra vocês? Ele deixa o rosto um pouquinho grudentinho, mas não é assim nada que... Nossa, que coisa grudenta. Tô sentindo a minha pele refrescante. Agora ela está geladinha. Eu acredito que isso daqui eu vou usar bastante no verão, porque eu tenho essa água termal aqui, meninas. Já tem até um tempinho que eu tenho ela. Nunca acaba, misericórdia. Eu não aguento mais. Só que, assim, a diferença dessa água termal pro miste facial hidratante é que ele é um primer e um fixador, além de refrescar. E a água termal, ela serve para acalmar a pele. Ele também serve pra pós-procedimentos, uma depilação. Ele também refresca a pele pós-sol, pós-depilação, barbear. E também previne o envelhecimento cultâneo. Então, a água termal é uma coisa. E esse daqui é outra, tá, meninas? Esse, geralmente, vocês podem estar usando no seu skincare. E esse daqui, pré e pós-maquiagem. Também, quando tiver, assim, um dia muito quente, dá uma borrifadinha pra poder refrescar um pouco a pele, tá? Aí vocês perguntam, Daniela, e você gostou? Sim, meninas, gostei. Não deixou a minha pele extremamente grudenta, ó. Tá bem pouquinho, bem pouquinho, mas isso é tolerável. Gosto dessa sensação. Pra quem quiser saber, eu comprei no site da Riachuelo, só que ele é vendido e entregue pela própria loja Nivea, tá? E não sei se eu falei o valor pra vocês. Eu vou falar aqui o preço. Paguei R$39, tá, meninas? É um produto, assim, dependendo da sua frequência de uso, é um produto nem tão caro, nem tão barato. Tá ok esse valor, mas se fosse mais barato, seria perfeito. E sem contar que eu paguei esse valor aqui de R$39, foi um valor cheio. Às vezes a gente pode pegar uma promoçãozinha, né? Porque quem é que não ama? Então, eu vou ficando por aqui, meninas. É a resenha. Hoje o meu cabelo tá só por misericórdia. Tá preso, mas ele está querendo dar o ar da graça. Então, meninas, vou ficando por aqui. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Como sempre, não saiam antes de se inscrever no canal e deixar um like que é muito, muito importante. Então, fiquem com Deus. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!